E aí rapaziada que assiste o Aftermet e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal, o último review de 2018, mas antes vamos a um bate papo rápido aqui, rapaziada no sábado foi ao ar o top 10 dungeon crawlers e ele teve alguns erros, eu coloquei errado em um vídeo, um insert na hora do zumbiside, eu coloquei o Shadows of Brimstone e eu esqueci de consertar no final, onde era top 10 dungeon crawlers, eu deixei o top 10 controle diária, que foi o último vídeo top 10 que eu fiz, eu fiz no sábado, fiz na pressa, precisava sair pra encontrar os amigos, então eu peço desculpa pra vocês aí, e muito obrigado pra rapaziada que me lembrou, que comentou, que deu a dica, eu fui lá ver, consertei, tá tudo certinho, outra coisa, vai rolar uma promoção de fim de ano no Aftermet, mas ela vai ser lá no Instagram, então se você ainda não segue a gente, vai lá procurar por Aftermet IBG, segue, que é lá que eu vou fazer essa ação promocional chega de papo e vamos ao jogo de hoje, ó Valente, lançado pela Geeks and Orcs, do designer Renato Simões e com uma arte irada do Vitor Cafage é um jogo de 2 a 4 jogadores, vai levar ali no máximo 40 minutos e a mecânica é gestão de mão qual é a pegada do Valente? pra quem não sabe, Valente é baseado numa tirinha romântica conta a história de um cachorrinho que tá sempre se apaixonando e no jogo você tem que ajudar o Valente a conquistar o coração da Dama ou da Princesa e isso você faz montando as historinhas de acordo com as cartas que você tem na mão vão pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes e depois a gente volta com as considerações finais cada jogador começa com 5 cartas e um marcador de confiança do seu Valente no seu turno você pode comprar uma carta do topo do baralho ou do topo da pilha de descarte se tiver baixar uma das cartas da sua mão ou descartar até 3 cartas da sua mão e pegar o número de cartas descartadas da pilha nas cartas do jogo a maior parte delas é contando a historinha do Valente e no canto superior direito tem as habilidades que vão ser ativadas quando você montar a tirinha então no seu turno você deve escolher uma das tirinhas pra baixar de acordo com a sequência que elas devem entrar na mesa então por exemplo essa tirinha da posição 1 eu coloco lá na mesa no meu próximo turno eu posso botar uma carta da posição 2 então eu vou colocar esta carta aqui e no turno seguinte eu posso baixar uma da terceira posição uma tirinha é composta de 3 posições quando eu completo ela eu vou publicá-la quando eu publico eu resolvo as habilidades de cada carta eu começo andando o coração do Valente em direção à dama então eu pego o marcador de coração e ando pra cá quando aparece a cara do Valente é pra eu aumentar a confiança dele então eu pego o marcador e subo na segunda tirinha só aumenta a confiança do Valente então eu pego aqui e subo o marcador na terceira tirinha eu tenho 3 intenções com a princesa então eu tenho que pegar o coração e andar 3 casas na direção da princesa 1, 2, 3 casas sempre que um jogador publicar a tirinha você vai andar nesse track aqui no track de confiança é só das cartas que você publica quando o Valente estiver com 100% de confiança e o coração estiver na princesa ou na dama você precisa publicar uma tirinha cuja terceira carta é o Valente se declarando existe a carta que a declaração é pra dama ou pra princesa ou é uma declaração pra ambas então você precisa ter 100% de confiança o coração em uma delas e a carta pra poder ativar pode acontecer do jogo terminar e essa situação não acontecer ninguém vence a partida qual é a minha dica pra quem vai jogar Valente pela primeira vez? cara, curte o jogo leia as cartas com calma monte a tirinha mais bacana que você conseguir esquece que você tem que ganhar a função do jogo é você entrar no mundinho e montar uma história bem bacana com o pessoal que tá na mesa e o que eu gastei do jogo? como eu falei lá no início esse jogo nasceu de uma tirinha romântica então ele é um complemento pro universo já criado ele tem zero pretensão de ser um jogo super elaborado de regras e estratégias mas ele ganha 8 porque ele é muito gostoso de se jogar você fica com as cartas na mão lê o que vem escrito nelas vai montando a sua tirinha é bem maneiro já joguei duas partidas e uma delas, uma amiga minha tava montando a historinha dela aí de repente ela ficou parada há muito tempão tipo um análise paralysing e num jogo que é bem suave de jogar aí a gente perguntou o que tava acontecendo aí ela, pera aí gente porque isso não tá certo ela começou a ler a tirinha dela na primeira tirinha o valente tinha acabado de acordar e tava desesperado à procura de um novo amor na segunda tirinha ele conhece a dama e obviamente se apaixona e na última ele conhece a princesa e quer ficar com as duas aí essa minha amiga virou e falou ó, vamos devagar porque isso aqui não tá muito certo não é claro que a galera na mesa riu então o valente, pra mim ele é um dos melhores jogos que tem de montar historinha eu já joguei outros jogos nessa pegada e eu não curti muito o lance de colocar cartas e inventando história mas o valente me surpreendeu porque eu não esperava jogar ele tão cedo e se fez melhor do que esses outros jogos que eu já tinha jogado então se você gosta da tirinha do valente ou gosta de histórias românticas e montar historinhas em jogos valente é obrigação na sua coleção bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui esse foi o último review do ano muito obrigado por acompanhar o Aftermath o ano inteiro um feliz natal pra você eu ainda volto aqui antes do ano novo pra te desejar um 2019 bacana se inscreva no canal curte e compartilha pra ajudar na divulgação assista esses dois vídeos aqui do lado beijo, um forte abraço e até mais beijo, um forte abraço e até mais